Então, como é que essa pessoa está, está, está vivendo nesse momento, uma confusão emocionante, ela se sente, coloca essa pessoa, desculpa, sim, muitas paradas, mas sim, ela se sente, coloca essa cabeça, tá, coisas assim, no lado, nessa cabeça meio pirada, e ela não consegue, banheira, aquela coisa toda. Então, entra em confusão, o que ela pensa e sente, e ela pensa e sente, e ela não tem problema, e isso pode, racismo, se fosse uma opção, e a terceira opção também. Caso você não tenha se conectado com nenhuma das opções, Dani absolutamente não conseguir me conectar com nenhuma das opções. Então, aí já, talvez já seja aquele momento que a Dani fez, você me fala, para tudo que você está fazendo, e para criar sua postura particular, direcionada somente para sua energia pessoal. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês, deixe seu nome aqui embaixo, tá bom? Tchau. 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 E mostra sim, uma falta de confiança aqui, mostra, né, tem, tem notícias aí, muito diversos.